Dom Casmurro, de Machado de Assis, Capítulo 140, Volta da Igreja Ficando só, era natural pegar do café e bebê-lo. Pois, não, senhor. Tinha perdido o gosto à morte. A morte era uma solução, eu acabava de achar outra, tanto melhor quanto que não era definitiva, e deixava a porta aberta à reparação, se devesse a vê-la. Não disse perdão, mas reparação, isto é, justiça. Qualquer que fosse a razão do ato, rejeitei a morte, e esperei o regresso de Capitú. Este foi mais demorado que de costume. Cheguei a temer que ela houvesse ido à casa de minha mãe, mas não foi. Confiei a Deus todas as minhas amarguras, disse-me Capitú ao voltar da igreja, ouvi dentro de mim que a nossa separação é indispensável, e estou às suas ordens. Os olhos com que me disse isto eram embossados, como espreitando um gesto de recusa ou de espera. Contava com a minha debilidade com a própria incerteza em que eu podia estar da paternidade do outro, mas falhou tudo. Acaso haveria em mim um homem novo, um que aparecia agora, desde que impressões novas e fortes o descobriam? Nesse caso era um homem apenas encoberto. Respondi-lhe que ia pensar, e faríamos o que eu pensasse. Em verdade vos digo que tudo estava pensado e feito. No intervalo, evocar as palavras do finado Gurgel, quando me mostrou em casa dele o retrato da mulher, parecido com Capitú. Hás de lembrar-te delas, se não, relei o capítulo, cujo número não ponho aqui, por não me lembrar já qual seja, mas não fica longe. Reduzem-se a dizer que há tais semelhanças inexplicáveis. Pelo dia adiante, e nos outros dias, Ezequiel ia ter comigo o gabinete, e as feições do pequeno davam ideia clara das do outro, ou eu ia tentando mais nelas. Dia em volta, lembravam-me episódios vagos e remotos, palavras, encontros e incidentes, tudo em que a minha cegueira não pôs malícia, e a que faltou o meu velho ciúme. Uma vez em que os fui achar sozinhos e calados, um segredo que me fez rir, uma palavra dela sonhando, todas essas reminiscências vieram vindo agora, em tal atropelo que me atordoaram. E por que os não enganei um dia, quando desviei os olhos da rua onde estavam duas andorinhas trepadas no fio telegráfico? Dentro, as minhas outras andorinhas estavam trepadas no ar, os olhos enfiados nos olhos, mas tão cautelosos que se desenfiaram logo, dizendo-me uma palavra amiga e alegre. Contei-lhes o namoro das andorinhas de fora, e acharam-lhe graça. Escobar declarou que, para ele, seria melhor se as andorinhas, em vez de trepadas no fio de arame, estivessem à mesa do jantar, cozidas. Nunca comi os ninhos delas, continuou, mas devem ser bons, se os xins os inventaram. E ficamos a tratar dos xins e dos clássicos que falaram deles, enquanto Capitu, confessando que a aborreciamos, foi a outros cuidados. Agora lembrava-me tudo o que então me pareceu nada.